Senhor presidente, vereadores, imprensa aqui presente, cidadãos aqui presentes, nossa sessão, telespectadores da TV Câmara, e o motivo do meu requerimento foi uma matéria vinculada na imprensa local e uma avaliação que foi feita pelo Tribunal de Contos, uma amostragem, na verdade, em todo o Estado de São Paulo e na nossa região, que mostrou que era comum a existência de escolas sem o alvará de bombeiro e sem alvará de vigilância sanitária. É uma situação que nos chama a atenção, uma situação muito grave, é por isso que motivou o meu requerimento, para nós sabermos como que está a situação dos alvarás de funcionamento nas nossas escolas e nas repartições públicas que atende a população aqui em Marília. E é importante não somente o documento, o alvará do Corpo de Bombeiros, mas principalmente o plano de ação para situações como incêndio que não foram identificados nessas escolas conforme apresentou o Tribunal de Contas do Estado. Então, é importante nós identificarmos se existem escolas no município que não estão com os alvarás adequadamente, se não estão com os alvarás em dia e se estão com todos os sistemas de segurança, extintor e se tem aprovação do Corpo de Bombeiros para situações de emergência, como incêndios, como apontou o Tribunal de Contas. É importante a gente fazer esse movimento e fazer esse levantamento para que medidas, caso isso esteja acontecendo, sejam tomadas de forma muito urgente. Nós vivenciamos, alguns anos atrás, uma situação dramática numa boate na região sul do país, onde morreram mais de 200 pessoas e eu percebi que, após aquilo lá, houve um movimento nos teatros, casas de show, para verificar a fiscalização e a existência desses laudos, desses alvarás. Mas nós não podemos esperar que uma situação grave em nossas escolas, nas repartições públicas aconteça para que isso ocorra. Então, o motivo do meu requerimento é esse, é sobre esse alerta do Tribunal de Contas sobre a existência de escolas sem alvarás e eu estendo esse pedido para o Serviço de Saúde, para o Serviço de Assistência Social, para nós verificarmos como está essa situação e para podermos tomar providências o mais rápido possível. Então, eu solicito a aprovação desse requerimento e são essas as minhas considerações. E aí